E aí gente, tudo bem? Hoje eu vim gravar pra vocês minha rotina de pele noturna, eu já gravei pra vocês a rotina de pele matinal e hoje então, como vocês falaram que eu podia gravar então a rotina de beleza noturna, então hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu cuido da minha pele. Bom, como hoje foi um dia que eu gravei vários vídeos, então eu tive que ficar maquiada, eu começo minha rotina noturna fazendo a limpeza da pele, retirando toda a maquiagem. Aí eu vou usar esses lencinhos aqui, ó, da Neutrogena e eu vou usar pra tirar assim o excesso, digamos assim, da maquiagem, né? E depois eu continuo a limpeza, depois do banho. Então, ó, agora aqui eu vou retirar a base, pó, aquele rebocozinho base que a gente faz, né? Tô olhando pra cá porque é do visor, tá, gente? Esses lencinhos da Neutrogena, gente, eles são ótimos, só que eu sinto que a toalha dele é um pouquinho mais áspera do que os lencinhos da Nivea. Agora que eu já tirei a maquiagem do rosto, eu vou pegar um disco de algodão, vou pegar o FrexClean, solução própria pra limpar dentro dos olhos, praticamente, você pode passar assim bem por dentro da linha d'água. É uma espuminha, ó, já tem vídeo aqui no canal, ó, ela é uma espuma, tipo moussezinha. Aí você, ó, deixa uns minutinhos aqui e o que a toalhinha demaquilante não conseguiu tirar, ele vai conseguir tirar assim, total. Você compra em farmácia, tá, e ela é um pouquinho cara, mas rende muito, gente. Pode comprar que vocês vão gostar. Uma indicação do oftalmo, então, eu não fico sem, tá? É uma coisa assim, pra nossa saúde mesmo. E, ó, você acha que você já tirou tudo com lencinho? Continua, aí eu viro o disco do algodão e, ó, só deixar uns minutinhos, principalmente máscara de cílios à prova d'água, que gruda horrores, ele consegue tirar tudo. Agora eu vou tomar um banho e vou continuar a limpeza com esse gel aqui, ó, da Mélora, pra lavar bem, pra tirar bem o resíduo da maquiagem, porque maquiagem é assim, você acha que seu rosto tá limpo, mas não tá. Gente, acabei de tomar meu banho, passei o gelzinho de limpeza na pele e agora eu vou pegar outro disco de algodão, passar água micelar em todo o meu rosto pra me certificar que ele tá bem limpinho, que não ficou nada da maquiagem. Eu já me certifiquei que a pele tá limpinha, vou pegar minha aguinha termal da Avene e vou, ó, borrifar em todo o rosto. Como agora tá à noite, tô sem pressa, minha rotina noturna tá tranquila, eu só borrifo a água termal e vou deixar assim a pele absorver ela de forma natural. Então eu vou esperar secar e depois eu volto aqui. Pra que a água termal já secou, olha como é que a pele fica viçosa, gente. Não passei mais nada, olha que maravilha que fica. Por isso que eu falo pra vocês o quanto é importante a gente cuidar da nossa pele, né. Vou entrar na parte de cuidados com a pele. Já tinha falado com vocês que eu tava usando o Vitacid, que ele é a base de tretinoína, o meu é o 0,25. E eu gosto de usar ele nesse período onde o tempo tá mais frio, porque ele é um tratamento que ele descama a minha pele, deixa ela sensível. Ele é bom pra espinha, pra manchas, pra renovação da pele. O inverno já terminou, né, então eu já suspendo esses tratamentos que são mais agressivos à pele e eu já fico assim naquele tratamentozinho mais light. Como eu já suspendi o meu tratamento de manchas, agora eu começo o meu tratamento anti-idade. Então eu tô usando o Efaclar, que é esse anti-age aqui, ó. E ele é específico, gente, pra pele oleosa com tendência a acne. Por isso que eu falo que é muito importante você procurar um dermatologista. Ele vem nesse vidrinho aqui e ele tem o conta-gotas. Ó, ele é um serum que algumas gotinhas que você espalha no seu rosto, ele rende assim, muito bem. E a La Roche, a gente sabe, é uma marca francesa, que eu tenho assim, um carinho imenso por ela, que eu uso desde quando eu era adolescente. Então, eu uso assim há muitos anos, por isso que eu recomendo a marca Sem Medo. Eu tô alternando um dia, eu uso ele, eu aplico ele. E no outro dia, que a pele fica um pouquinho mais sensível, eu tô usando esse hidratante aqui da Avene, que também é específico pra pele oleosa. Ele não deixa a pele gordurosa, não deixa a pele assim, encebada. A absorção é rápida, o tratamento vai ser com o Efaclar, antidade, e amanhã eu já passo o hidratante da Avene. Então, eu vou alternando aí, intercalando os dias. Antes de eu usar o Efaclar em todo o meu rosto, eu vou cuidar dessa região aqui dos olhos. Como ele não pode ser aplicado, ele não é específico pra essa região, eu aplico um óleo de rosa mosqueta. Somente aqui, ó, nessa região aqui das pálpebras. Então, eu tô usando esse daqui da Abelha Rainha. O rosa mosqueta, gente, ele é um tratamento, assim, que vocês podem usar sem medo e ser feliz, né? Porque eu falo que ele é um produto que você encontra em farmácia. Farmácia, eu acho que tem o da Epilé, que é da Herbaring. E, tipo assim, tem vários lugares que você encontra o óleo de rosa mosqueta. E ele é bom pra estria, pra mancha. Ele não dá, como se diz, não dá espinha. Você pode ficar tranquila. Quem tem pele oleosa também pode usar. E eu coloco, ó, uma gotinha aqui. Ó, essa região aqui e outra aqui. Eu venho aqui, nessa região aqui, ó, dos olhos e vou passando o olhinho de rosa mosqueta. Ó, faça esse movimento aqui, gente. Na pálpebra móvel, é mais os dedos sujos, tá? Cuidado aí você não enfiar o dedo dentro do seu olho. Se você for comprar seu olhinho de rosa mosqueta, é interessante você observar que ele é puro. O óleo puro, ele é um pouco mais caro, mas ele é melhor, tá? Não vai te dar espinha e vai tratar muito bem, principalmente se você tiver também cicatrizes. Ele é excelente. Então, eu vou pegar o efaclar. Deixa eu apoiar aqui, que é mais fácil, né? E, ó, vou colocar algumas gotinhas no rosto. Gente, não é puxando o saco pra La Roche, não. Porque sou suspeita, porque eu gosto muito da marca. Mas, esse anti-idade aqui, o efaclar, ele já, tipo assim, ganhou meu coração. É um dos melhores que eu já testei. Não dá espinha, não dá nada. Ele é maravilhoso pra pele oleosa. Olha isso daqui. A pele meio que absorve ele muito rápido, muito rápido. Vale, tipo, cada centavo. E, ó, olha essa pele como já tá bonita. Aí, com o passar do tempo, até ele chegar na hora de dormir, né? A pele já tá bem mais sequinha. Na região do pescoço, eu aplico apenas o rosa mosqueta, tá? Eu não aplico o efaclar, porque também não há bolso que aguente, né? Então, ó, eu venho com um olhinho de rosa mosqueta. Umas gotinhas aqui. Durante o dia, eu já aplico aquele da Vichy, né? Que também é anti-idade. Então, à noite, vai o rosa mosqueta, ó, na região do pescoço. Esquece de cuidar do pescoço, não. Esquece, não, porque senão o rosto fica bonito e o pescoço fica todo, né? Cheio de prega. Então, ó, o pescoço colo aqui, ó. Os cuidados com o rosto. Eu aplico à noite o Cicaplast, também da La Roche, nos lábios. Porque ele também tem uma função de cuidar, hidratar, tirar a rachadura. Às vezes eu aplico assim com a bisneguinha, mas hoje eu vou aplicar com os dedos, assim. Se você sofre aí com os lábios rachados, pode até aplicar um pouquinho assim, ó, na área externa. Ó, assim. Que todos os produtos da La Roche, gente, geralmente eles têm, são formulados com água termal. Então, é tipo, maravilhoso. E isso, gente, cuidados noturnos finalizados. Vocês viram que geralmente eu gosto de usar poucos produtos, mas produtos de qualidade, né? Eu gosto de focar nisso, na qualidade do produto. Porque às vezes não adianta você usar um monte de produto, sendo que às vezes um ou outro só que vai funcionar. Então, eu prefiro investir em um produto que eu sei, tenho certeza que ele vai ser bom. E vai me ajudar naquilo que eu quero. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Que possa estar inspirando vocês, motivando vocês a se cuidarem. Deixa o seu like aí. Se inscreve aí no canal. E também me siga lá no Instagram, do Não Sou Dondoca, que sempre eu posto novidade por lá, tá? Super beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Bye, bye. Transcrição e Legendas Pedro Negri